Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos fazer uma viagem musical. Preparados? Vamos juntos para a Itália com o Pietro e a Maria. Na música que vamos ouvir agora, fala o nome de várias cidades da Itália, de alguns pratos e o mais importante, ouvidos bem atentos e prestem bastante atenção como é a voz do Pietro e como é a voz da Maria. Percebam que o Pietro tem a voz mais grave e a Maria tem a voz mais aguda. Vamos juntos ouvir essa canção, Pietro e Maria?